Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma que medidas preventivas de recomendação do Conselho Nacional de Justiça para prevenir a disseminação da Covid-19 não se aplicam a casos de violência ou grave ameaça. Os ministros da sexta turma reafirmaram o entendimento de que salvem situações excepcionais as medidas previstas na Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça que orienta os tribunais e magistrados a adotar medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo não devem ser aplicadas aos condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça. O colegiado deu provimento ao recurso do Ministério Público do Ceará para revogar a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico de um homem condenado por roubo majorado e tráfico de drogas. Ele cumpria a pena em regime semiaberto quando obteve o benefício antecipado. De acordo com o processo, a decisão contestada pelo MP e mantida pelo Tribunal de Justiça do Ceará aconteceu em observância a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça que prevê a concessão de prisão domiciliar aos apenados em regime aberto e semiaberto. No recurso ao STJ, o Ministério Público do Ceará alegou que o condenado não preenche os requisitos exigidos e nem se enquadra nas exceções previstas na lei de execução penal para ter direito ao benefício. Além disso, sustentou que a prisão domiciliar é incompatível com o regime atual de cumprimento da pena. Em seu voto, o relator do caso, desembargador convocado Olindo Menezes, destacou que o STJ tem decidido pela não aplicação das medidas da Recomendação 62 aos condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça. Ele explicou que no caso julgado, não houve a demonstração de excepcionalidade apta a justificar a manutenção do benefício. Legenda por Sônia Ruberti